E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo o que é realidade. Eu tô falando do site 123descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos e a cada compra você acumula cashback pra utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance.